Não tava gravando. Eu já tinha começado o vídeo. Olha que perigo. E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Quem é fã de Bridgerton e já leu todos os livros, sabe como foi um pouco decepcionante assistir essa segunda temporada da série da Netflix e ficar decepcionado ali porque não foi tão fiel ao livro. Quem não leu os livros provavelmente deve estar achando, sei lá, drama. Ou não deve estar entendendo muito bem quais são as principais diferenças, né, entre o livro e a série. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando as principais diferenças e explicando por que essa revolta dos fãs com a série. Mas no vídeo de hoje eu quis aprofundar um pouco mais nessa história e trazer pra vocês as cenas da série versus as cenas do livro. Tipo, como foi na série e como foi no livro, entendeu? São três cenas específicas, mas três cenas que poderiam mudar o rumo de toda a história da série. Ou seja, três cenas que não aconteceram na série, né? Eles simplesmente pegaram o livro e falaram, hum, legal, gostei dessa trama de Kate e Anthony se bicando, a gente vai focar nisso e vai mudar todo o resto. Foi isso que eles fizeram, no caso. Então esse vídeo vai ser especialmente pra você que tá aí do outro lado, me dizer nos comentários qual cena você preferiu, entendeu? A gente vai mostrar a cena da série e a cena do livro e você vai falar, hum, eu prefiro desse jeito, eu prefiro daquele jeito. Isso não anula você ler o livro pra poder dizer se o livro é bom ou não, tá bom? Porque daí tem que ler o livro inteiro pra poder falar se ele é ruim ou se ele é bom. E é isso. Bora, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual cena vocês preferem, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho de notificação. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui pra vocês. Me segue por lá, porque a gente conversa muito. O link pra você comprar os livros de Bridgerton estão todos aqui na descrição de toda a série. Aproveita, já compra e vem conhecer essa série de livros incrível. E bora pro vídeo de hoje. Bom, a primeiríssima cena que eu senti muita falta na série foi a cena da tempestade. A gente chega a ter um princípio dessa cena na série, que é justamente quando estão todos lá em Albury Hall. E a Kate começa a ficar muito inquieta por conta de uma tempestade, né, de chuva e trovões que tá rolando. Então ela decide levantar da cama e ir até a biblioteca pra pegar um livro, pra se distrair. Nesse momento também, enquanto ela tá procurando um livro, o Anthony chega e encontra ela ali na biblioteca. Eles têm ali um princípio de uma aproximação, né? Eles ficam lá mais próximos. Mas nada demais acontece nessa cena. Eles simplesmente se separam e passou pro próximo dia. Acontece que essa cena não rola assim. Essa cena é muito mais sutil e profunda do que foi na série. E eu vou ler um pedacinho aqui dela pra vocês, mas eu não vou ler ela inteira. Até porque são vários capítulos de cena, sabe? É um decorrer assim. Mas eu vou mostrar pra vocês como ela é bem diferente. E vou ler alguns trechos que eu acho que foi o que eu mais senti falta na série. Vou contextualizar a cena. A Kate, ela realmente percebe que tá acontecendo uma tempestade lá, né? E ela nunca gostou muito de tempestade. Só que até então, tava só uma chuva. E ela começou a pensar no Anthony, começou a pensar na relação que eles estavam tendo ali. Que talvez, tipo, sabe aquela sensação confusa? Hum, tô confusa. Será que eu gosto dele? Será que eu realmente odeio ele? Tava naquela. Então ela decidiu levantar e ir até a biblioteca pra encontrar um livro pra ela. Simplesmente isso. E é aqui que já muda um pouco essa sensação de tempestade. Porque a gente descobre um trauma da Kate. Deslocou a vela um pouco para a direita, inclinou-se para examinar o grupo de livro seguinte, quando o clarão forte e totalmente inesperado iluminou o cômodo. Um grito curto enrompeu de sua boca e ela deu um salto para trás, batendo o traseiro contra a mesa. Não agora, pediu em silêncio. Não aqui. Mas quando sua mente formou a palavra aqui, todo o cômodo tremeu com o ribombar surdo de um trovão. E então voltou a ficar escuro, enquanto Kate estremecia e agarrava a mesa com toda a força. Ela odiava isso. Ah, como odiava. Detestava o barulho e os raios de luz, a tensão crepitante no ar, mas sobretudo detestava o que isso fazia com ela. Ficava tão apavorada que por fim não conseguia sentir absolutamente nada. Durante toda a vida fora assim, ou ao menos desde que se lembrava. Quando pequena, o pai ou Mary a confortavam em todas as tempestades. Kate tinha muitas recordações dos dois sentando-se na beira da cama, segurando sua mão e sussurrando palavras de consolo quando os trovões e relâmpagos rebombavam ao seu redor. Beleza. Outro clarão iluminou o cômodo, fazendo com que Kate soltasse um segundo grito. Dessa vez, o trovão fora mais próximo ainda do relâmpago, indicando que a tempestade estava cada vez mais perto. Kate se agachou. Era muito alto. Muito alto e brilhante e muito... BUM! Ela se enfiou debaixo da mesa e ficou com as pernas dobradas e os braços cruzados sobre os joelhos, aguardando, aterrorizada, a próxima rodada. Então a chuva começou. É, a chuva começou depois, tá? Agora ficou... Mas é uma tempestade que estava chegando ali, né? O que acontece é que realmente a Kate fica lá embaixo da mesa e o Anthony também meio que absurdo lá naqueles pensamentos da Kate. Será que ele gostava dela? Mix de sentimentos e tal. Ele correu pra biblioteca também pra ver se todos os cômodos estavam fechados, se as janelas estavam fechadas. E ele encontrou uma luz de vela. Só que ele não percebeu que a Kate estava debaixo da mesa, né? Então ele ficou perguntando, tem alguém aí? Tem alguém aí? E ele encontrou a Kate debaixo da mesa. Então ele fala assim... Anthony ficou paralisado. Nunca vi alguém tremer daquele jeito. Kate repetiu colocando a vela no chão ao se aproximar. Não sabia se ela podia ouvi-lo. Ela parecia fechada em si mesma, desesperada para fugir de algo. Seguia tempestade? Ela comentaria que odiava a chuva, mas aquilo ia muito além. Então ele chega lá perto dela e ele fala que ele tá ali pra ela, que tá tudo bem, que ele tá ali com ela, que vai dar tudo certo pra ela parar de tremer. Depois de alguns segundos de agitação, ela conseguiu abrir os olhos por completo e fitá-lo. Anthony sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Se os olhos eram de fato as janelas da alma, algo se partiu dentro de Kate naquela noite. Ela parecia assombrada, perseguida e totalmente perdida e perplexa. Não me lembro, murmurou ela, numa voz quase inaudível. Ele levou a mão dela, que não chegara a se soltar da dele, de novo aos lábios. Deu-lhe um beijo leve, quase paternal na palma. Você não se lembra do quê? Ela balançou a cabeça. Não sei. Você se lembra de ter vindo até a biblioteca? Ela sentiu. E da tempestade? Ela fechou os olhos por um momento, como se mantê-los abertos, exigisse mais energia do que ela possuía. Ainda está chovendo. Anthony concordou, era verdade. Os pingos ainda tamborilavam nas janelas com tanta ferocidade quanto antes. Mas fazia alguns minutos, desde que o último rebombar de trovões. Ela olhou, o desespero estampado nos olhos. Não consigo, eu não... Anthony apertou sua mão. Não precisa dizer nada. Então sentiu o corpo dela estremecer e depois se relaxar, então ouviu a dizer. Obrigada. Quer que eu converse com você? Perguntou ele. Ela fechou os olhos, com menos força que antes, e consentiu. E o Anthony sorriu, embora ele soubesse que ela não podia ver, mas talvez pudesse sentir. Talvez conseguisse ouvir o sorriso na voz dele. E aí eles começam a conversar e ele começa a perguntar pra ela o que ela quer saber. Se ela quer saber sobre a casa, o que ela queria conversar naquele momento que pudesse acalmar ela. Então ela fala, conte algo sobre você. Muito bem, ele disse devagar, tentando ignorar a vaga desconfortável sensação que o invadia. Era muito mais fácil contar uma história sobre os muitos irmãos do que falar sobre si mesmo. E ela disse, fale-me sobre seu pai. Ele ficou imóvel. Meu pai? Ela sorriu, mas ele estava assustado demais com o pedido pra anotar. Você deve ter tido um, comentou ela. Então Anthony sentiu um aperto na garganta. Não costumava falar sobre Edmund, nem mesmo com a família. Dizia-se mesmo que era porque já havia se passado muito tempo. Fazia mais de 10 anos que ele morrera. Mas a verdade era que algumas coisas simplesmente eram dolorosas demais. E havia feridas que não cicatrizavam nem mesmo em mais de 10 anos. Ele era um grande homem, falou baixinho. Um ótimo pai. Eu o amava muito. E aí eles começam a conversar. Tipo, sabe aquela conversa profunda? Que foi totalmente inesperada, mas que só conecta mais um ao outro. Foi exatamente isso que aconteceu. Vocês entendem como a cena foi totalmente diferente? A gente esperava uma cena em que os dois se abrissem um pro outro. E contassem um pouco mais sobre a vida deles. Sobre o porquê que ela tinha medo de tempestades. O que que acontecia. A relação dele também com o pai. E com esse senso de responsabilidade. Então eu acho que ficou faltando muito nessa cena. Ela poderia ter sido muito melhor. Assim, a cena não é só isso, tá? Eu pulei várias partes. E ela tem um término assim bem bonito. Bem legal que você só fala, meu Deus. Eles estão muito apaixonados um pelo outro. O que que tá acontecendo que eles não tão enxergando isso, sabe? Então eu fiquei sentindo muito, 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 muito a falta dessa cena na série. Porque eu estava, inclusive, esperando por essa cena. Sabe quando você assiste falando, Nossa, eu não vejo a hora de chegar a cena da tempestade pra eu ver. Eu quero muito ver. A química dos dois atores é muito boa. Então eu tava esperando muito. E aí foi isso que aconteceu. A segunda cena é a cena da abelha. Que eu não poderia deixar de falar aqui. Eu vi muita gente falando que gostou mais da cena da abelha assim. Mas, na minha opinião, eu acho que nem teve cena da abelha direito, né? Foi dois segundos ali, mudou e tal. E acabou com tudo. Então eu vou contar pra vocês como que é a cena da abelha no livro. Na série, a gente vê uma cena em que o Anthony e a Kate têm uma aproximação mais caliente ali no jardim. E é o momento em que o Anthony percebe que tem uma abelha rondando ali. E ela acaba picando a Kate aqui na clavícula. O Anthony claramente fica totalmente desesperado, porque o pai dele faleceu justamente por conta de uma picada de abelha. Então ele tenta, tipo... Ele fica na cena da série, ele fica totalmente desesperado, tentando entender o que ele pode fazer pra salvar ela. Enquanto ela só fala, Anthony, calma, é só uma picada de abelha. Respira, tá tudo certo. E aí aparece o barulho de alguém se aproximando. Eles, obviamente, não podem ser vistos tão próximos assim. Então cada um vai pro seu lado, meio que naquela correria, respiração acelerada e tal. Na cena do livro, o que acontece? Mas suas palavras permaneceriam sem ser ditas para sempre. Porque nesse momento, ele ouviu um pequeno zumbido. O tipo de som que a maioria das pessoas considera ligeiramente desagradável. Nada para Anthony poderia ser mais assustador. Não se mova, murmurou ele, com a voz rouca de medo. Kate estreitou os olhos e é claro que se mexeu, tentando descobrir o que acontecia à sua volta. Do que o senhor está falando? Qual é o problema? Só fique parada, pediu Anthony mais uma vez. Ela virou os olhos para a esquerda e, em seguida, girou o queixo apenas poucos milímetros. Anthony, repetiu ela, esperando que o uso do primeiro nome lhe chamasse atenção. Ela não conhecia aquele homem. Não era a mesma pessoa que se sentara ao lado dela apenas alguns minutos antes. Estava agitado, frenético e ignorava todos os protestos dela. Você quer calar a boca? Sibilou ele, sem nem erguer os olhos. Estava totalmente concentrado no círculo vermelho e inchado no peito dela. Com as mãos trêmulas, puxou o ferrão de sua pele. Ela errou. Ele tinha movido um pouco uma das mãos, enquanto, com a outra, retirava um lenço do bolso. E agora, de modo bastante indelicado, agarrava-lhe o seio inteiro. Anthony, o que está fazendo? Ela segurou sua mão, tentando afastá-la. Porém, a força do visconde era muito superior à dela. Ele a fez recostar-se com mais firmeza ainda contra o banco, com a mão praticamente achatando o seio dela. Fique parada, gritou ele, enquanto começou a pressionar o lenço contra a picada inchada. O que o senhor está fazendo? Perguntou ela, tentando se afastar. Ele não ergueu o rosto, retirando o veneno. Ah, veneno? Deve haver, murmurou ele. Tem que haver, alguma coisa vai matá-la. Ela ficou boca aberta. Matar? O senhor está louco, não vai me matar, é só uma picada de abelha. E aí, é no momento que ele conta que o pai dele morreu de uma picada de abelha. Ele balançou a cabeça. Ainda não está bom, falou com a voz rouca. Tenho que tirar tudo. Anthony, o que você está fazendo? Ele levantara o queixo dela e agora aproximava-se cada vez mais a cabeça de seu colo, como se fosse beijá-la. Vou ter que sugar o veneno para fora, falou com determinação. Fique quieta. Anthony, você não pode. No fim, porém, ela simplesmente ficou imóvel. Pois quando levantou a cabeça e olhou por cima do ombro dele, viu três mulheres fitando-os com a mesma expressão de choque. Mary, Lady Bridgerton e a senhora Fedorinton, sem dúvida, a maior fofoqueira da sociedade. Nesse momento, Kate soube, sem sombra de dúvida, que sua vida nunca mais seria a mesma. Justamente porque quando acontecia um flagra desse, né? Um flagra desse, o casal tinha que se casar. Justamente porque era meio que uma afronta, né? Era beijar e essas coisas era... Naquela época era de maíndole, sei lá. Tipo, como se eles tivessem pulado uma parte da cortesia, sabe? Então eles foram encontrados em uma situação muito constrangedora. Então, por isso, eles teriam que se casar. E aí eles se casam. E aí não aconteceria nada do que aconteceu na série. É isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não tem mais nada pra falar. Eu gosto muito da cena, eu gosto muito do livro. E eu gosto muito de como eles casam depois disso. E, inclusive, eles, dentro do casamento, que eles vão se entendendo. Porque os dois acreditam que um casou com o outro por conta dessa situação. Então os dois casaram... Acham que o outro casou obrigado, entendeu? Mas, na verdade, os dois se amam e sempre se amaram desde o começo. Só que eles levam todo esse tempo um processo dentro do casamento pra poder abrir mão desse orgulho, assim, e dessa preocupação com o outro. Eles levam um tempo pra poder se abrir um com o outro. E é lindo quando eles se abrem, gente. Eu amo essa parte. Mas eu só vou ler mais uma cena super pequenininha. Que é, tipo, uma frase, basicamente. Que também mudaria todo o rumo dessa história. Depois dessa cena da abelha na série, a gente tem uma cena em que a Edwina e a Kate conversam. Em que mostra que a Edwina tá muito apaixonada pelo Visconde. Que ela realmente tá caindo ali nas graças dele. E a gente tem essa mesma cena depois da cena da abelha. Que é quando eles descobrem que a Kate e o Anthony vão ter que se casar. E não a Edwina e o Anthony. Mas é uma simples frase que me chama muita atenção. Que é uma frase que a Edwina fala. E eu vou comparar, literalmente, com a frase que ela fala no casamento. Que é essa daqui que, na verdade, o Elton vai mostrar pra vocês. Ah, eu sempre quis falar. Isso. Elton, meu editor, gente. Ai, tô feliz. Enfim. Kate disse que ela estava surpresa pelo fato de a irmã não estar surpresa. Mas a Edwina deu de ombros e retrucou. Era óbvio que ele estava caído por você. Só não sei porque ninguém mais percebeu. Essa é a Edwina. E é uma garota totalmente cheia de personalidade. Que se ela fosse retratada assim na série, teria a personalidade do mesmo jeito. Mas essa é a mudança. E eu sei que eu tô influenciando um pouco e tal com o meu pensamento. Porque eu realmente acho que o livro foi bem melhor. Mas eu quero que você aí deixe nos comentários. Só com essas mudanças que eu falei pra vocês. Qual você acha que é melhor? A cena ou o livro? Tá? Se tivesse uma cena dessa cena do livro. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Mas é óbvio que eu vou falar o que eu sempre falo em todos os livros. Aproveita e leia os livros dos Bridgertons. Conheça a história original. Entenda como é que é a história mesmo de cada casal. E como isso foi modificado na série. Você pode gostar da série também. Aliás, ela foi ótima. Teve atores incríveis. Figurinos incríveis. Cenas incríveis. Mas realmente a história principal do Visconde com a Kate. Eu achei que ficou devendo, sabe? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua cena preferida da série. E qual sua cena preferida do livro. Que eu quero muito saber. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.